O boi que invadiu o hospital, você viu? Aonde? Rola aí, Rio de Janeiro, ó, a mulher lá esperando atendimento médico. Cadê o médico? Ela sarou na hora, ó. Ela tá com dor no pé, ela saiu correndo, ó, cadê o boi? Mentir, e o boi, rapaz? O boi passou, derrubou a porta. É, cada uma. Médico não tem, mas boi tem, dá uma olhada. Lá no Rio de Janeiro? Isso. Ó, até aproveitar e mandar um abraço pra turma do Rio que acompanha a gente através do Sinal da Parabólica. Um bom dia especial, ou até da TV a cabo. Que bom que vocês estão com a gente aí também.